A Polícia Civil de Confresa prendeu na tarde desta sexta-feira, dia 10, dois suspeitos por porte e posse de armas e crime ambiental na zona rural de Confresa. A apreensão aconteceu na Glébula Drácula, a 32 quilômetros do município de Confresa. Segundo informações apuradas pelo jornal Agência da Notícia, Valdinei Macedo, de 18 anos e um menor, foram presos com armas e munições. No local foram encontrados duas espingadas e um revólver calibre .38 e muita munição. Em entrevista ao Agência da Notícia, Valdinei Macedo relatou que as armas são de sua propriedade e que ele estaria na Glébula apenas roçando pastos e as armas eram usadas para caça. Ainda foram encontradas várias carcaças de animais mortos. Essas armas são ou não são de vocês? São. É de vocês? É. O que vocês estavam fazendo com elas lá? Ah, guardado lá. Guardado lá. Só para matar algum bichinho lá. Só para isso? É. E essa questão da grilagem de terra? Não, eu não sabia que lá era grilagem de terra. Fui para lá para cuidar, ficar cuidando da terra lá, cuidando do barraco lá. Ele está com uma regra de terra e eu não sei, né? Não há disputa por terra então, né? É. Eu só cuidava lá, ficava cuidando do barraco lá. De quem que é? De quem que é? De quem que é, isso que é o chapéu, é o donauro. De quem que é? De quem que é, trabalhava lá? É. Ainda de acordo com a polícia, os dois presos podem ter envolvimento com grilagem de terra na Gleba.